Piranha, safada, mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Piranha, safada, mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Eu não sou de mandar recado, comigo é cara a cara Mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Melhor baixar a cabeça, só te aviso uma vez Olha pra ele de novo, te apresento minha perna de três Se liga no papo das brabas e vê se fica esperta Olha no Youtube, amantes ficando careca Amantes ficando careca Amantes ficando careca Amantes ficando careca, só as bravas comigo Piranha, safada, mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Piranha, safada, mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Olha quem tá vindo ali, olha quem tá vindo ali Sou eu mesma, fiel, não é qualquer um Amantes 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 Caralho, eu saio com meu homem que eu te quebro na porrada Piranha, safada, mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Piranha, safada, mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Eu não sou de mandar recado, comigo é cara a cara Mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Melhor baixar a cabeça, só te aviso uma vez Olha pra ele de novo, te apresento minha perna de três Se liga no papo das brabas e vê se fica esperta Olha no Youtube, amantes ficando careca Amantes ficando careca Amantes ficando careca Amantes ficando careca Só as braba comigo Piranha, safada Mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Piranha, safada Mexe com meu homem que eu te quebro na porrada Olha quem tá vindo ali Sou eu mesmo, a fiel não é qualquer um Amantes 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 Amantes